A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válida também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Não são todos os jogos que acabam te punindo por sua morte. Alguns jogos simplesmente você morre, você volta no checkpoint e você simplesmente continua tentando até conseguir passar. E tanto em Dark Souls, acontece que você morre e você perde suas almas, e suas almas são usadas para diversas finalidades. Uma das principais seria o para o seu personagem. E como Dark Souls tem uma dificuldade mais elevada do que a maioria dos jogos, morrer nele ou passar alguns momentos de perrengue irrita mais profundamente do que em outros tipos de games. E hoje a gente vai falar aqui das coisas que acontecem quando a gente está jogando Dark Souls, Bloodborne ou Demon's Souls, que a gente fica pé da vida, a gente fica com muita raiva, às vezes dá vontade de quebrar o controle. E na maioria dos casos, na verdade 99% dos casos, a culpa é apenas da nossa maldita coordenação motora e do nosso cérebro que buga de vez em quando. Acontece, e eu sei. Eu sou o Hades e hoje nós vamos falar aqui das coisas que mais irritam quando a gente está jogando jogos Souls, que eu selecionei aqui para vocês, ok? Se tem algum tipo de coisa que te irrita muito em Dark Souls, deixa aqui nos comentários se eu não falei aqui neste vídeo, ok? Então deixa o seu like aqui antes da gente comentar o vídeo. Se chegou agora e não é inscrito, se inscreve no canal e vamos lá para o nosso vídeo. A primeira coisa aqui da lista é ficar amaldiçoado. Lá no Dark Souls 1 principalmente. Acontece que quando você fica amaldiçoado no jogo, sua vida máxima cai, decai e muito. E para você curar isso é só com alguns tipos de item ou fazendo algumas mutretas no jogo. Isso no Dark Souls 1, né? Que no resto você apenas morre. No Dark Souls 1 você morre e fica com o máximo da vida aí cortado. E isso dá uma profunda raiva, né? Porque não é legal você andar pelos mapas aí, ainda mais se você não tiver o item para poder reverter essa maldição. Anda aí com seu HP pela metade. Vai fazer você passar o dobro de raiva, o dobro de perrengue que você passaria. Ainda mais se você é um jogador iniciante do que o comum. Então eu acho que uma das coisas mais irritantes, um dos monstrinhos mais irritantes são os sapinhos, né? Que eles te dão curse no jogo, te deixam amaldiçoado e cortam a merda do seu HP pela metade. Isso daí eu não sei se está relacionado com a internet aqui do Brasil que é uma bosta. Ou se simplesmente foram os servidores do jogo. Porque no Bloodborne e no Dark Souls 3 é uma coisa que acontece muito. Você chamar o jogador, chamar o amigo para jogar em co-op. Ele simplesmente não aparecer o sinal ali, o sino não tocar. Ou aparecer que o jogador está entrando no seu mundo e bugar. E ele voltar para o mundo dele sem aparecer no seu mundo. Isso acontece quando você vai tentar invocar também players aleatórios ali para te ajudar algum chefe. Ou simplesmente você quer fazer um PVP, você vai chamar aquela marca vermelha do chão. E o maldito inimigo fica lá esperando, esperando, invadindo o seu mundo. E ele simplesmente volta para o mundo dele por causa de erros de conexão. Então é uma coisa aí mais técnica que irrita e acontece muito, pelo menos comigo, aconteceu muito mais. Lá no Dark Souls 3 e também no Bloodborne. E é muito chato e você fica com vontade ali de chutar o seu modem. Um dos motivos aqui que eu não trouxe no outro vídeo das mortes mais comuns de Dark Souls. Que irrita profundamente é você cair, ainda mais cair em lugares óbvios. A gravidade é uma das suas maiores inimigas em Dark Souls e quedas ocorrem com frequências. O pior é quando você simplesmente, por burrice mesmo, acaba mexendo o boneco errado e caindo. Ou simplesmente lutando com um monstro, você esquece que atrás de você tem um maldito precipício e você simplesmente cai e dá raiva. Porque não é uma morte por ter morrido por uma força de um inimigo ou de algum NPC e tal. É por puro lag mental seu que você ou errou nos controles ou esqueceu que tinha um precipício ali, sabe? É muito complicado. Aí você junta isso lá em Anolonda que tem aqueles arquivos que ficam atirando. Porque se acerta aquelas flechas, a chance de você cair é alta. Então a raiva é maior a ele. Então uma das coisas que irritam muito é você cair. E cair ainda mais em lugares que são mais óbvios pra você. E você insiste em cair do mesmo jeito. É, é tenso. Isso daqui já deve ter acontecido com quase todo mundo aqui. Mas, cara, pensa num negocinho que dá raiva. Você tá lutando com o maldito chefe. Tá lá, a luta tá fluindo, tá fluindo. Depois da trigésima tentativa, você está conseguindo matar aquele chefe? Faltam dois hits pra você matar ele e você vai conseguir? O chefe te mata. Morrer faltando um ou dois hits pra matar o chefe. Eu acho que isso aqui é uma das coisas mais frustrantes que acontece. E acontece comigo direto até hoje. Em Dark Souls Bloodborne e Demon's Souls Whatever. Cara, é muito ruim a sensação de frustração, de raiva. Que é você ver aquele mínimo de HP que faltava mais uma porradinha pro chefe morrer. Já aconteceu uma vez, inclusive, aconteceu em live. Deu morrer. Ficar com um tiquinho de vida o chefe, só que a pessoa que eu tava em coop matar. O que foi um grande alívio, sabe? Mas, cara, é irritante demais acontecer isso. Você fica muito pé da vida. Outra coisa também que me irrita muito é andar em lugares lamacentos e água em Dark Souls. Porque, né, Dark Souls é um jogo que tenta puxar pro realismo e isso é muito bom. Então, quando você tá andando em lugares de lama, locais de água, você vai andar mais lento. Você vai rolar de uma forma pior. Como se você estivesse com um fat row. Como se você estivesse totalmente pesado, usando uma armadura pesada. Então, andar na água ou na lama é estressante. Mais estressante ainda é quando você esquece, né? Às vezes você tá usando um escudo, mas você tem mania de rolar pra desviar dos inimigos, né? Só que você esquece de andar na água ou na lama, você vai desviar lento. E mesmo assim, o seu cérebro maldito avisa. Fala, rola, pode rolar que não vai dar nada. E você rola lento. Ou ainda tem algumas áreas também, se eu não me engano, tinha bastante no Demon's Souls. Que é quando você aperta o botão pra rolar, o personagem não rola. E ele só dá tipo um passinho pra frente, assim, ele não consegue nem rolar. O que piora mais ainda. E você cisma e apertar o botão. E o seu personagem vai fazer essa animação pra fingir que vai rolar e não rola. E você toma a hit dos monstros e morre. Então, também irrita pra caramba. A galera mais nova não sabe o que é isso, devido ao remaster não ter mais. Mas era uma coisa constante dos jogadores de Dark Souls lá de 2011, né? Que são as quedas de FPS. Quedas de FPS em Dark Souls era uma das piores coisas que acontecia. Uma das coisas que mais irritava. Porque isso poderia ser o suficiente para poder te deixar morto em algum momento. E juntando as quedas em lugares, mais o lag, surge Blytown. Que é um mapa que é fácil de você cair e que lagava muito. Junto com Lost Isleaf, que era outro mapa que dava muito lag. Então as quedas de FPS é uma coisa que irrita muito. Ainda mais se você joga a versão antiga do Dark Souls. Ainda bem que tem um remaster hoje pra corrigir isso. Mas ainda não é todo mundo que tem um remaster. Então, ainda assim é uma coisa que irrita bastante essas quedas de FPS. Uma coisa que acontece comigo bastante. Não sei se acontece com vocês. Mas é o fato do Anel do Sacrifício. Pra quem não sabe, o Anel do Sacrifício é um anel que você usa. E se você morrer, esse anel quebra. Mas em compensação, você não perde as suas almas. Usa esse anel geralmente quando a gente vai passar por um lugar perigoso. E não sabe onde está a fogueira. E você está carregando muitas almas. E você acaba equipando esse anel. Esse anel até você acha alguns pelo jogo. Mas não é uma coisa tão simples de se achar. Só que você vai e você consegue passar pelo local. Sem perder as suas almas. Sem morrer. E você senta numa fogueira e gasta as suas almas. Só que você esquece de trocar o maldito do anel. Aí você vai e avança. Pegou só 500 almas e você morre. Aí você lembra. Caramba, eu estava com o anel. Gastei o anel à toa e o anel quebrou. Então, uma das coisas que irritam muito. É você esquecer de desequipar o Anel do Sacrifício. E deixar ele quebrar. Mesmo você tendo quase nenhuma alma no inventário. E por último aqui. Uma coisa que eu também faço. Muito sem querer. Às vezes. Ou simplesmente por retardice. É atacar a NPC sem querer. Às vezes você aperta o botão do ataque sem querer. Ou às vezes você quer sair da conversa da NPC. Você aperta o botão do ataque. E você às vezes está muito forte. Por exemplo. E aí já era. É um hit para o NPC ficar puto da vida com você. E começar a te atacar. Acontece já comigo com o Soler, inclusive. Aí eu tive que voltar lá atrás no mapa. Para poder pedir perdão. Para o Soler poder parar de me atacar. Porque, cara. Dá muita raiva. Ainda mais quem é iniciante. Quem é iniciante. Não imagina ainda. Que dá para você fazer os NPCs te perdoarem, né? Então você acaba tendo que matar aquele NPC. Toda hora que passar por ele. Então fugir. Se você não conseguir matar. O que frustra e irrita muito. Principalmente a galera iniciante. Então. Cuidado para não atacar NPCs sem querer aí. Que é muito chato. E irrita para caramba. Bem, esse daqui é uma das coisas que mais me irritam em Dark Souls. Não esqueça de deixar aqui nos comentários. Como eu falei no início do vídeo. As coisas que vocês mais ficam irritados. Ao jogar esse maravilhoso game. Eu sei que tem muita coisa. Que você bate o pé no chão de raiva. E esperneia. Então. Deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho. E baixa o aplicativo do canal. Se você quiser receber as notificações com mais precisão. Visto que o YouTube nem sempre entrega todas essas notificações. Porque o YouTube é meio bugado. E etc. Vocês já estão cansados de saber disso. Então eu tenho um aplicativo. Especialmente para isso. Que manda a notificação certinha em tempo real. Lá no aplicativo. É só você baixar e deixar o aplicativo quietinho no celular. Não ocupa memória. Não ocupa nada. Ok? Então esse daí é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui. E fui.